Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa está no ar. Hoje eu converso com o jornalista, escritor, roteirista de cinema, articulista da Folha de São Paulo, José Roberto Torreiro, que, entre outras obras, publicou um livro sobre a ira. Você vai ver também Erros Comuns em Jornais e vai ouvir Zeca Pagodinho. Quero carinho, quero cafuné, esse teu decote me tira o seu ciro. Vem me dar um chameco se você quiser. Eu volto daqui a pouco. Língua Portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. O Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe o escritor José Roberto Torreiro. Tá bom falar só escritor ou você quer todas aquelas coisas? Não, são todas escrituras mesmo. Porque não deixa de ser, né, na verdade, escrever um roteiro de cinema. Não, é. Por onde a gente vai começar? Pelo seu curso de letras, pode ser? Se quiser começar pelo pior. Por que pelo pior? Isso é uma boa... Não, acho que eu fiz três cursos, né, de jornalismo e cinema. E o melhor foi o cinema. Onde me diverti mais foi o jornalismo. Sim. Em letras, é o que eu tenho menos boas lembranças. O bom mesmo é a leitura. Você lê-se muito no curso e aí o curso fica bom por causa disso. Sim. E me diga uma coisa, o futebol, eu sei que a gente vai falar de um monte de coisa aqui, mas você escreve na Folha de São Paulo duas vezes por semana sobre futebol, né? Você escreveu, você é torcedor do Santos, você escreveu o livro, né? Um livro sobre o Santos, como você disse, com muita foto e pouco texto, né? Como é que é o futebol na sua vida? E na vida de escritor também, não só na vida do ser humano. Como praticante, eu não sou grande coisa, assim, né? Médio-volante limitado e violento. Como escritor, eu gosto muito do futebol como mote, assim, para as coisas, né? Porque, de certa forma, todo jogo de futebol é meio que um drama. Para quem você torce, tem um inimigo, tem coadjuvantes principais. É uma batalha mesmo, né? É uma coisa com enredo, é uma historinha. É um teatro quase. Começo, meio, fim e o fim sempre... É, às vezes trágico, como no último jogo do Santos com o Corinthians. O 5x1 último, para quem, né? Não tão último, mas o 5x1. Às vezes, o Redentor, como 2x1 contra a Inter de Limeira. Então, para o Santos, não esqueça isso. Tem sempre um enredo mesmo, um mote, uma moral no final da história. Eu acho que tem isso. O futebol é uma narrativa mesmo, né? Que idade você tem, José Roberto? 36. 36. Você não pegou muito aquela época em que gostar de futebol era proibido porque era o ópio do povo, era isso e era aquilo, né? Você acha que o futebol tem ainda essa visão da... Há quem o veja ainda como um elemento de alienação. Há quem considere um absurdo, por exemplo, gostar de futebol, é perder tempo, é... O que você acha disso? Não, eu não peguei essa fase. Eu lembro de ouvir falar muito sobre isso. Então, hoje em dia, é uma coisa mais suave, né? Já se pode gostar muito de futebol. Mas eu ainda acho estranho quando se gosta demais, uma coisa doentia, né? Às vezes eu recebo e-mails de pessoas, e-mails violentos, bravos, assim, geralmente jovens. Porque eu esqueci de falar do ponto esquerdo do time dele, um detalhe, assim, né? E as pessoas levam muito a sério como se futebol fosse a coisa principal da vida delas, né? E não é futebol. Claro. Eu acho que o Nelson Rodrigues falou que é a mais importante das coisas sem importância. É isso, não é mais que isso. Bom, e por falar em coisa séria e em coisa engraçada, o humor é uma marca do seu texto. Você trabalha um pouco com isso e tal. De onde vem esse seu humor? De onde que você... Qual é a fonte? Qual é a razão? Como é que você trabalha com isso? Você acha que é da observação das coisas? Porque pensando bem, tudo é muito engraçado. Ou quase tudo, pelo menos. Eu falando aqui, por exemplo, muito sem jeito, é uma coisa muito engraçada para quem está vendo, provavelmente. Para mim não, é meio sofrido, mas dependendo do ponto de vista, tudo pode ser contado de uma forma cômica, né? E acho que eu procuro meio que naturalmente ver esse lado. O humor também talvez tenha sofrido a mesma carga preconceituosa que o futebol sofreu durante um certo tempo. Talvez o humor tivesse sido visto já numa época como elemento de alienação, não sei o que, não sei o que. Hoje também está liberado. O humor acho que não sofreu tanto, porque existia um humor de resistência. O Pasquim, o Enfio, o humor político. Esse político, claro. Então acho que ele acabou se livrando um pouco dessa pecha, assim, né? Ele é mais poupado do que o futebol. Acho que o humor consegue, e acho que historicamente mesmo ele consegue ser uma coisa crítica. De certa forma, ele é naturalmente crítico, né? Para o bem ou para o mal, para a direita ou para a esquerda. Mas o humor, de certa forma, é naturalmente crítico. Então ele consegue escapar de alienação. Sim. E me conta uma coisa. Escrever para cinema, escrever para teatro, escrever para o jornal, qual é a diferença entre cada um desses ofícios, no que diz respeito ao vocabulário, à técnica, ao enfoque? Como é que você trabalha? Como é que você é tudo isso ao mesmo tempo? Isso, lembre-se que tem gente lá em casa querendo, eu quero ser o que esse cara é, né? Eu quero fazer o que ele faz. Como é que eu faço? Como é que eu chego lá e tal? Eu tive essa sorte de fazer três faculdades diferentes, jornalismo, letras e cinema. Então isso já deu uma abertura para vários lados. E gosto desses vários lados, né? Assim, cinema eu acho muito divertido, literatura é bom, escrevo jornal também. Acho que aí desse interesse nasce essa pluralidade, essa polivalência, só para usar o termo de futebol. O mais divertido é livro mesmo. O livro é... O que você faz já é o resultado final, você pode... E o verbo é mais trabalhado, é o mais gostoso de se fazer. Já cinema é o pior. Porque o roteiro não é nada, na verdade, né? O roteiro é só uma intenção de alguma coisa, não é um... O que você faz é um papel que o diretor vai seguir, mais ou menos, o ator vai repetir, de certa forma. O amor não dura mais do que 70 dias ou 32 cópulas? Quando eu encontro com ele, eu fico com a garganta seca, taquicardia, mãos úmidas e me sobe um calor aqui. Isso é amor, não é? Olha, se eu fosse você, eu procurava um médico. Se não for amor, os sintomas parecem de malária. A mesa de um bar, rir de chorar, não mais. Sena, Nádia, Então, é uma coisa que dá menos prazer também. Também tem muita indicação técnica, você tem que falar o que a câmera faz. Tem tudo isso no roteiro. É, é uma escrita muito aos tranquinhos. Você não escreve a história, você escreve um diálogo, aí fala que a câmera fez um movimento, e perará, perará. Tudo isso faz parte do... Outro diálogo, ele fala que a luz aqui tá forte, perará, perará. Mais um diálogo. E esses tranquinhos é uma coisa muito desagradável. Na literatura não existe isso, é mais... Corrida. Em teatro é mais parecido, teatro é mais descorreito que no cinema. Que no cinema, né? É. E pra jornal é divertido também. O jornal fica ali, perto da literatura. O jornal tem uma coisa pior, diria eu, ou duas coisas piores. Uma é obrigação, porque não tem jeito, né? É dia tal, sua coluna sai, paciência. Ou sai, ou sai. Então, mesmo que o assunto não exista, que se faça o assunto, né? E o espaço, né? Que também é uma coisa... Você escreve 527 palavras, né? Duas vezes por semana. Como é que é conviver com isso? Como é que você doutrinou isso? Como é que você dominou isso? Como é que... É bom e é ruim. O ruim é que você tem mesmo que fazer aquilo, não tem escapatória. Tem que dizer que você acorda e queria escrever outra coisa. Ou nada. Ou nem queria acordar. Mas tem que fazer... Por outro lado, essa obrigação obriga você a ser criativo. Às vezes não tem um fato, mas você tem que arrancar o fato de alguma coisa. E aí você... Em vez de fazer uma reta, assim, pegar um fato e fazer um jogo de futebol e comentar, você tem que achar alguma coisa. Então, sei lá, esses dias, por exemplo, eu lembro que eu vi uma toalhinha do McDonald's onde tinha os animais misturados e tal. Aí eu pensei, ah, vou usar aquilo. E aí fiz jogadores misturados. O Ricardinho com o Valdo, dá um Rivaldo, coisas assim. Que legal. Mas vários. Então, e aí sai do nada. Isso é bom para a criatividade. Você acaba aprendendo técnicas. Isso eu posso usar em algum livro depois. Então você acaba aprendendo truques, saídas, que são muito úteis. Depois para cinema também. Acaba sendo um estímulo para a criatividade. Eu te perguntei dessa história de escrever na marra, de certa forma. O telespectador não vai pensar que nós somos todos, nós colunistas, somos sofredores contumazes. Não é isso. Mas às vezes acontece. O relógio vai andando e a gente... Escrever por encomenda, sob encomenda, é a mesma coisa? Dá a mesma aflição ou não? Ou é mais tranquilo? Se é mais tranquilo, acho que não. Acho que é... É a mesma dificuldade. Às vezes é menos prazeroso, quando a encomenda é muito longe do que você quer. Por exemplo, um filme sobre violência. Aí eu não saberia fazer direito. Até. Acho. Mas quando é uma encomenda com a qual você combina, com o tom da coisa, aí é fácil. É quase, quase, como uma que você tenha feito, assim, por livre e espontânea vontade. Por exemplo, isso aqui, este livro aqui, foi uma encomenda, né? Uhum. da coleção Plenos Pecados, né? É. Parece que você pôde escolher tudo, até o pecado. É. Então foi uma encomenda leve, é. Quase não foi uma encomenda. Aí eu escolhi fazer a ira, e dentro da ira eu poderia fazer qualquer coisa. Eu podia fazer um casal brigando, uma guerra, que foi o que eu escolhi. É isso, a guerra do Paraguai, né? É. É de leve a guerra do Paraguai, né? Como é que foi Paraná? Como é que a guerra do Paraguai veio parar aqui? É, estou assistindo assim, a ira, eu pensei que o lugar onde mais deve haveria é a guerra. Então eu escolhi a guerra. A maior guerra da qual o Brasil já participou é a guerra do Paraguai, onde mais morreram brasileiros e tal. Então, escolhi a guerra do Paraguai. Mas eu não queria fazer um livro histórico, mesmo que a guerra do Paraguai é muito complicada, né? Ela tem ataque por cima, por baixo, eu queria fazer uma coisa mais... Tem várias versões, né? Tem a versão oficial, a não oficial, que é triste, né? Que o Brasil teria participado de um massacre monumental junto com o Uruguai e a Argentina. Então a coisa é delicada mesmo. Então eu escolhi fazer mais uma fábula. Peguei alguns fatos da guerra do Paraguai, inventei outros e fiz uma fábula de um soldado que faz uma guerra muito mais simples. É um só pelotão, ele entra no país e quer matar o ditador daquele país. É uma redução da guerra do Paraguai. Mas é uma fábula, não chega a ser um romance histórico como o Xalaça ou o Terra Papagaia. O Xalaça foi premiadíssimo, né? O Xalaça ganhou, ganhou o Jabuti, o Livro do Ano, mais outros prêmios. E você disse que o Xalaça está vivíssimo por aí, né? Existem... Tem várias, né? O Xalaça é aquele... A sombra do Imperador, a sombra do Poderoso, né? É... Eminência parda, meio... Não tão parda. Que serve de secretário, de alcomiteiro, e é uma coisa que nunca acabou, né? Na verdade, o Xalaça é só o primeiro, o fundador da dinastia, mas tem vários, né? Hoje em dia eles são bons, porque aparecem pouco, né? Mas, por exemplo, no governo Collor, eles eram claros, né? Existia aquela camarilha... Sim. Que belo termo esse. O Cláudio Merto, o Cláudio Vieira, o próprio Persefaria, de certa forma, cuidando da parte econômica, né? Existia essa... Uma turma por trás. Que existe sempre, né? E existe hoje também. Esse termo Xalaça, eu tive a curiosidade de procurar a origem. Você sabe a origem da palavra? Eu sei o significado. É piada, xista e anedota. Mas é muito legal, porque Xalaça é de charlar, que vem do italiano charlare, né? Que é falar, falar, falar. Chacarare, né? Ticcharare, como se diz em italiano. Que é essa falação, né? Desmedida, despregada, né? Falar, 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 falar. E daí, pra nós, deu o charlar, né? E o chalaça, aí, né? Que é da mesma família. Quer dizer, uma falação. No caso específico, uma falação com fim de zombaria, né? Um dito... De humor, é. De zombaria. Que mostra muito a personalidade do Xalaça. É. O apelido, geralmente, mostra muito a pessoa. É, é. Toninho Malvadeza, por exemplo. Mostra muito a personalidade do dono do apelido. Bom, e me diga uma coisa. Vamos falar um pouco de... Aliás, não. Antes de falar de... Que é falar de língua, vamos falar desse livro aqui, que está sendo reeditado, é isso? Relançado ou não? É. Eu e o Marcos Aréu Cimenta, que é outro ator, a gente refez o livro, quer dizer, reescreveu mais uma vez e lançou de novo. O Terra Papagalis. Papagali. Papagali. É. Eu pus o S por minha conta aqui. Que é meio... Não, todo mundo põe. Ou fala um Brasilis, também. Até quem já leu o livro. É engraçado, porque é muito forte, né? O Terra Brasília. É, é. Que é a história de um degredado. Descobrimento do Brasil do ponto de vista de um degredado. E tem até um glossário aqui, Tupi, né? É isso? É. É meio inventado, meio verdadeiro, né? Ah. O dicionário. Meio termo. É. E qual é a temática exata disso? Porque você falou que é um degredado, mas... E aí? É bem o desculpimento. Então, o degredado, o Cosme Fernandes, o bacharel da Canameia, que é um personagem que existiu mesmo, né? E ele está contando a vida dele. Ele teria sido... Teria vindo com o Cabral e teria sido largado aqui, em Canameia. E aí ele conta o começo do Brasil, como é que foi. As primeiras impressões, o contato com os índios, né? É um desculpimento contado por um... De um outro jeito, né? Por um outro ângulo. Perfeito. É, me conta uma coisa a mais. Vamos falar da língua. No seu texto, por exemplo, da Folha, e nos seus textos todos, você, de certa forma, combina o que é considerado o padrão culto, ou alguma coisa próxima disso, com... Você combina isso com uma certa dose de linguagem mais próxima do dia a dia. Você tem algum... A língua te aflige de alguma forma ou você nem pensa no assunto, você toca a bola? Como é que é isso? Não, eu penso em formas diferentes. No livro, por exemplo, esse livro que é um livro que queria ser escrito em 1535, eu penso de uma outra forma. Então, eu li vários autores da época, de Vicente, bastante, para pegar o jeito de escrever daquele tempo. Quando é uma coisa como a Folha de São Paulo, aí não. Aí eu tento fazer... Eu me preocupo muito com o ritmo. Na verdade, mais com o ritmo do que com a correção, até... Mas com o humor, porque às vezes você consegue o humor só no ritmo, né? Tem... O Veríssimo, por exemplo, faz isso muito bem. Às vezes ele consegue o humor só com o tamanho das frases, da resposta. É, ele é impressionante. É, isso é sensacional. Então, eu tento pensar mais no ritmo. Mas aí, eu não penso em falar assim, não, quero fazer alguma coisa alta, mas ao mesmo tempo inteligível. É meio que sai sozinho. Intuitivo até. É, é. Vai indo. Quer dizer, amar se aprende amando, dizia Drummond, né? E escrever se aprende escrevendo. É isso? Quer dizer, vai indo uma hora... É, e lendo. Claro. Tá bom, Toreiro, José Roberto Toreiro, eu vou chamar um pequeno intervalo, você vai ficar mais um pouquinho aqui com a gente, tá bom? Nossa Língua Portuguesa volta já já. Volta, com o escritor, roteirista, e, em último caso, escritor, como nós já dissemos aqui no começo, José Roberto Toreiro. Toreiro, terrível o ofício de escrever pra jornal. Por quê? Porque uma vez entregue o texto, é mais ou menos como um filho que se deixa na estação pra viajar sozinho, né? E agora, né? O que vai acontecer? Às vezes a gente vê no texto da gente coisas que a gente não fez, mas alguém, né? Por exemplo, aqui eu tô vendo uma matéria de um jornal aqui que fala que o restaurante tem, diz que o restaurante tem um laudo cardápio. que você toparia aí a esse... É o laudo da ideia de laudo criminal, né? É. Mas talvez ele tenha tentado dizer isso, que é um cardápio criminoso mesmo. Você não ir nesse restaurante. Pois é, aqui certamente eu havia a intenção de escrever laudo, né? Mas esses erros são saborosos, né? Porque independente... E é mais esse que fala de cardápio. É. Por falar de cardápio, é mais saboroso ainda, né? O laudo cardápio vira o laudo cardápio. E a gente conversou um pouquinho sobre isso antes, você fez uma observação metonímica interessante sobre o laudo cardápio. Qual... Como é que é mesmo a história? É que o laudo cardápio pode ser um cardápio com muitas indicações de comida, mas não necessariamente o restaurante tem... ou a pessoa comeu demais, porque, agora vamos falar sério aqui, o laudo, a palavra laudo, o adjetivo laudo, significa abundante, copioso, uma lauda refeição, uma refeição consistente, uma refeição... Aqui, quando se diz um laudo cardápio, talvez quem escreveu tenha tentado dizer que o jornal faria... o restaurante faria um... apresentaria um cardápio com pratos abundantes, pratos em que a comida fosse absolutamente abundante, gostosa, saborosa e por aí vai. A gente não resiste à tentação, maldosamente, entre aspas, de dar uma risadinha com isso. Como acontece também nesse mesmo jornal, com uma propaganda aqui, de um supermercado, né, que oferece um estoque muito grande, com um assento, estoque, né? Se fosse um estoque de cadeiras. Um estoque de cadeiras? Não. Com os assentos, né? Está vendo como ele é bem humorado? A mercearia, né? Que tem atendentes muito educados, que falam merci, merci para todos os fregueses. Olha lá, mercearia, pronto, né? Em compensação, esse supermercado entrega em domicílio, que é uma coisa gramaticalmente correta, mas que fica, assim, em choque com erros esquisitos, né? Até simples demais, e uma sofisticação aqui, uma entrega em domicílio, né? Interessante, interessante. É isso, quer dizer, cuidado, a gente fala aqui brincando, mas a gente sabe que é preciso dar um desconto, né? Sem fazer propaganda de empresa de telefonia. O desconto qual é? O jornal é feito no pique, né? É feito no pique. Você já mudou o seu texto muitas vezes ou não? Já, já. Várias. O último eu mandei três vezes para a Folha de São Paulo, porque eu ia achando erros, ia achando... Então, é, imagine só, né? Isso é feito no pique mesmo. É isso. Nossa língua portuguesa. Nós fomos às ruas perguntar uma coisa aparentemente esquisita para as pessoas. Vamos ver o que aconteceu. O correto é pedir arrego ou pedir arreglo? Arreglo. Pedir arrego. Arrego. Pedir arrego. Pedir arrego. Pedir arrego. É isso, a gente pegou agora. Toreiro, você teve alguma vez na vida dúvida se é pedir arrego ou pedir arreglo? Não. Arreglo eu nem conhecia. É? Agora, você teve no seu vestibular, caiu, por exemplo, o óculos, os óculos. Aí você tem uma história interessante. Como é que é isso? É, eu fiquei, a primeira vez, no distante ano de 1982, essa era uma das questões. Como eu falei, tá certo? Os óculos ou o óculos. E eu achei que os óculos era muito simples, né? Porque tudo no plural, estava combinando. E tem essa impressão que é sempre o mais complicado que o certo. Eu lembro que eu coloquei o óculos. E errei. É, e errei mesmo porque são dois, né? Cada um deles é um óculo, são os óculos, então. Agora, e por que tocamos nesse assunto? Porque a pergunta, às vezes, intimida o que nunca foi dúvida vira dúvida, né? A gente fez isso de propósito, não precisa ficar achando que a gente acha que alguém suponha que seja arreglo, não. Mas aí as pessoas, diante do microfone e tal, acabam partindo para o arreglo. Se fosse lá no Rio Grande do Sul, acho que tudo bem, porque lá as pessoas falam em arreglo, que é do espanhol, platino, arreglar, que é arrumar, né? É uma expressão muito usada no Sul, fazer um ajuste, fazer uma combinação, consertar alguma coisa. Agora, sabe o que o Aurélio dá para pedir arrego? Você vai saber depois. Eu vou chamar o Zeca Pagodinho, que ele vai cantar aqui para a gente um pedacinho. Tem lá um pedaço que eu quero que você ouça, depois eu falo aqui do Aurélio. Pois é, a canção aqui diz, balança meu coração. A canção se chama Posso Até Me Apaixonar, de Dudu Nobre, com Zeca Pagodinho. Chamando minha atenção, balança meu coração e quer me enlouquecer, machuca esse teu negro, eu não vou pedir arrego, né? Não vou fraquejar. Pedir arrego no dia a dia é fugir do pau, né? Fugir do pau. Ele pediu arrego, ele fugiu do pau, desistiu, refugou aquela coisa toda. No Aurélio, pedir arrego, ele manda ver uma outra expressão. Pedir penico. Veja, veja, veja pedir penico. E é penico, viu? Não é pinico, não. É pedir penico. É brincadeira um negócio desse. Quer dizer, o Aurélio nos surpreende, aparentemente aquela coisa meio sisuda. E aí pedir penico, você pede arrego ou pede penico, doutoriano? E eu vou mais com o Zeca Pagodinho do que com o Aurélio. Eu peço arrego, né? Peço arrego, peço arrego. Parece menos mal. Mas é isso, a palavra está no dicionário, arrego de arregar, né? Que é, o Aurélio diz, por exemplo, que é uma forma brasileira, ou seja, português do Brasil, né? Um brasileirismo, né? Forma usada especificamente no Brasil, no português de Portugal. Não, no português do Brasil e não no português de Portugal e nas outras comunidades lusófonas. Mas é isso, né? Pedir arrego. É, parece melhor do que pedir penico. É muito melhor, né? E não dá margem a uma conotação. É, também acho, também acho. Vamos pedir arrego, então. É isso. Nossa língua. A dica de hoje é super simples, mas deixa muita gente atrapalhada. Toreiro, o lobo é mal com L ou mal com U? O lobo representa o mal com L, mas ele é mal com U. E ele é mal com U porque ele não é? Bom. Porque ele não é bom, né? Mal com U é o contrário de bom. Ele representa o mal porque ele não representa o? Bem. O bem. Mal com L é o contrário de bem. Essa é uma dica tranquilíssima. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Aí você vai me dizer, mas e se na hora H eu lembrar que uma é o contrário da outra, mas eu não sei, eu não lembro quem é o contrário de quem? Uma dica tranquilíssima. Ordem alfabética. Mal com L e mal com U. As duas começam com M, depois vem A, quem resolve a parada, a última letra, né? L vem antes de U, portanto, mal com L vem antes de U, de mal com U na ordem alfabética. Do outro lado, bem e bom. As duas começam com B, a segunda letra que resolve a parada. O E vem antes do O. Bem vem antes de bom. Pronto, colocando em ordem alfabética, o lobo mal é lobo mal com U, porque não é bom, né? E representa o mal com L, porque não representa o bem. É isso? É isso. Está dada a dica. Nossa língua portuguesa. Nossa telespectadora Irene Silva, que deve ser de São Paulo pelas referências telefônicas aqui, pede um esclarecimento. Ela está no telefone, ela está ao telefone. Recentemente, a revista Veja fez uma matéria sobre animais no volante. Era a capa da revista, animais no volante. E o pessoal até me procurou depois para discutir o assunto. E fiquei sabendo que muitos leitores escreveram lá, como que é isso? Uma revista que põe animais no volante, não estão no volante, estão ao volante e tal. Toreiro, esquece a gramática, esquece. Se você fosse escrever um texto, uma coluna lá para a Folha de São Paulo, e você precisasse relatar que estava... Eu coloquei a no. Estava no telefone. É. É a tendência brasileira. Falando, pelo menos, é isso, né? Ele não pode atender agora, ele está no telefone. A gente fala isso. Quem está no volante? Quem está no volante? Fulano, né? Na linguagem do Brasil, no prevalece sobre ao. Isso é ponto pacífico. Em relação à dita norma culta, as gramáticas e tal, não há, sim, 100% de acordo. Um gramático tido como conservador, Napoleão Mendes de Almeida, dizia que fulano está no telefone. Dizia que estar ao telefone é galicismo, ou seja, construção francesa, né? Inspirada no francês. Outros gramáticos, muitos deles não conservadores ou tidos de outra forma, dizem que é estar ao telefone, porque a preposição A indicaria proximidade, e a ideia de proximidade é expressa pela preposição A. Em certos casos, parece que há um consenso. Por exemplo, estar à mesa e não estar na mesa, né? Porque sentar-se à mesa e não sentar-se na mesa, porque aí o sentido é claramente diferente, né? Sentar-se na mesa... Sobre a mesa. Sobre, né? A história é a seguinte, se você não quiser, em suma, entrar em choque com a maioria dos autores, né? Você vai dizer que está ao telefone, diferentemente do que a tendência brasileira, pelo menos na língua falada. Mas há quem defenda estar no telefone e é uma coisa meio complicada. Para não discutir, assim, com a maioria, está ao telefone, preposição, há ideia de proximidade. Mas há defensores da ideia de que se está no telefone. É isso. Pois é, Toreiro, acabou. Agradeço muito a você pela presença. Sucesso sempre. E, por favor, continue encantando todo mundo com seus ótimos textos. Tomara. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua.